Tem duas coisas que eu achava que eu nunca ia conseguir usar na minha vida Uma, present perfect E a segunda, phrasal verbs Eu já cheguei no momento, eu fiquei Será que eu tenho que aceitar que eu não vou conseguir usar? Eu entendo, mas será que eu nunca vou conseguir usar? O caso do present perfect é porque eu acabava sempre usando o simple past Eu nunca sabia me arriscar Eu ficava sempre, será que agora usa? Será que não usa? Porque às vezes é tão subjetivo E eu ficava, ah, vou usar o simple past E também o phrasal verb Porque o phrasal verb, pra todo phrasal verb Existe um verbo, um verb E eu ficava sempre, ah, é melhor eu ficar no verb Porque é mais seguro E era isso que tava me prendendo um pouco Eu ficava sempre no, aqui tá mais seguro Deixa eu usar só o verbo E aí quando eu comecei também a me arriscar Eu falava, vou usar esse phrasal verb Sei lá se tá certo, será que vão me entender? Vou usar, se tiver errado também Acho que, sei lá, a gente dá um jeito E foi aí que eu comecei a me soltar um pouco mais pra usar phrasal verbs Não no sentido de entender Entender é uma questão de você se expor muito Quanto mais você ouvir Mais você vai entendendo, entendendo, entendendo Mas pra você usar É muito você querer sair também da sua zona de conforto De você só usar os verbos Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí